Bom dia! Boa noite, todos os que estão! Bom dia! Boa noite! Oi! Olá! Olá, todo mundo! Good morning, sejam muito bem-vindos A nossa aula do dia 8 de outubro de 2020 Estamos aqui diretamente com a turma 61 Prestes a começar a nossa English Class Sejam todos muito bem-vindos Welcome, welcome Dá o tchauzinho para a câmera aí Hello, hello Bye 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 não, bye bye não Hello, hello, bye bye é só na hora de ir embora Hello, hello, hello Estamos num programa aqui diretamente com a turma Ótimo, Sô, perdemos meia hora de aula Estamos começando agora Não, tudo tem o seu motivo para ser Não perdemos nada, ganhamos tudo Sempre ganhamos quando estamos juntos Se não dá, gostei, Sô Para quem gostou, obrigado Boa, boa esse teu otimismo aí, mas, bom Então, alguém já tinha me falado Alguém falou no meu ouvido Antes da gravação que Today is October the 8th Então, já sabemos muito bem os dias, os meses do ano, né Se não sabemos, estamos aprendendo So, today is October the 8th Vocês já sabem como falar S-T-H aqui, aquele Szinho, né, da língua presa O S da cobrinha Yes, you are on TV Ok E, agora eu quero saber como que a gente se refere ao weather Como é que está o weather today? How is the weather today? Weather is sunny Sunny Entre nuvens Sunny entre nuvens The weather is sunny Very good We have sunny Sunny entre nuvens Deixa eu pensar Sunny and clouds Ô, Sô, na minha casa está sol, velho É só Sunny Aham Não Tem nuvenzinho assim Na minha casa está sol Mas não, é no vídeo do outro lado Pera aí que eu vou mostrar para vocês Então, para quem tiver Não Então, para quem tiver Isso aqui está sol Para quem tiver Isso aqui é sunny Não, é sunny É sunny and cold Sun and clouds Sunny and cloudy Ó, a gente diz partially Partially sunny Então, está parcialmente colorado Se tiver só sunny Agora tem duas Se tiver Que nem o Pedro falou Que ali está só sunny Né, Pedro Opa Aí pode botar só sunny Se tiver Com as nuvens Né, que nem o O Carlos falou Bota o Partially Sora Oi Yes, Eduardo Tu conhece o Sunny Head? Não Cabeça de sirene Não conheço Sunny Head não Sirene Head Sirene Head Isso Ah Siren Head E ela é feita Não, é um cara de um Não, é um terror Tipo essa Siren Head Sunny Head Siren Siren Head Não tem nada de legal Nesse boneco Gigante com É feita E ninguém se importa com isso Alto-falante Então, o meu irmão Ele fica vendo o dia inteiro Isso aí E eu fico ouvindo A voz irritante Daquele cara Dá vontade de pegar o celular E quebrar na parede Porque é muito chata A voz dele Pior assim No tempo de aula Estamos perdendo chance De aprender Com papos inúteis Continue Sira Quero saber Se vocês já botaram Botaram aí No caderno de vocês Como é que está Já botaram A nota em English Yes Did you write Ok Então Tevei A secret Vocês Sabem o que Aconteceram Essa semana O que aconteceu Essa frase Vai começar as eleições É isso? O que aconteceu Não É mais Não é tão Impactante Quanto isso Essa semana Teve o dia O dia mundial Dos animals Vocês ficaram sabendo Dia dos pés Nunca ouviu falar Depois de amanhã Aniversário da minha mãe Sra Happy birthday To your mom Happy birthday Is mother Sra 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 Quero falar um negócio Para a senhora Feliz dia do professor Sra Thank you Mas não Mas não é hoje ainda Mas thank you very much Na verdade Eu já estou dando adiantado Porque vai ser feriadão Ah, entendi Entendi Sra O dia do professor É 15 de novembro A gente Já está no feriadão Sra A gente vai ter aula Mas realmente No dia Deixa eu ver É na semana que vem Vai ser 15 De novembro Na semana que vem É na nossa aula Hoje é sexta-feira O Igor tinha tentado falar comigo antes Não ouvi Fala Igor É quinta-feira É quinta-feira Meu aniversário é no dia 24 de outubro Sra Está chegando Ah E o da minha avó é 22 de outubro Bem novo O meu é dia 25 de novembro O meu é 31 de janeiro O meu é o último do ano 28 de dezembro O meu é o aniversário é dia 26 de fevereiro Ah, minha mãe faz o aniversário dia 28 O meu é o último O meu é 20 de novembro O meu é o primeiro de setembro O meu é o último dia do ano O meu é o aniversário do meu avô O meu é o Halloween O aniversário do teu avô o quê? É no Halloween No Halloween O Halloween da Netflix Eu olhei ontem Fala Igor Sra Meu aniversário é no último dia do mês de janeiro No último dia de janeiro O meu é oito Sra Eu queria fazer aniversário dia 1º de janeiro Pra fazer E ir correndo mais rápido a minha idade Mas vai correr igual Sra Fala Não faz diferença Vai demorar um ano Pra te fazer teu próximo aniversário Depois disso Deixa eu falar com o Igor aqui Rapidinho Pera aí Deixa o Igor falar Não Fala Igor Ah bom Tá bom Entendi Que bom Que bom que tu voltou A Sofia faz aniversário no feriado Sofia Em novembro Novembro de 2nd Ok Então como essa semana foi o dia dos pets Vocês conhecem o dia dos pets Pets and animals day Não entendi Pets and animals Ah dia do animal Entendi Ô Sra Ô Sra Ah que legal Sofia O dia da consciência negra é dia 2 de novembro também Eu achei que fosse tipo ali por 15 20 Ah 20 Eu acho que é por aí Sra Ah 20 20 Ô Sra Ô Sra O dia O dia 19 de novembro é o dia da Brigada Militar Aí tá aí algo que eu não sabia Ô Sra Tem dois Pedro Meu tataravô foi o dia do Natal Ô Sra Meu tataravô ele faz no último dia do ano 31 de dezembro? Então teu avô literalmente um ano novo Primeiro dia de setembro Tem pessoa que faz o aniversário do Natal daí ganha mais presente Do Natal no aniversário Ele é muito bem cara né Ó gente Olha só Alguém perguntou ali por que o Pedro tá com dois Tem dois Pedro aqui Tem um que ele acessa pelo celular e o outro pelo computador pra conseguir ouvir E ver né Pedro Não é dois Pedro, é duas Sofia Ah, duas Sofias? E dois Pedro Eu tenho Eu tô usando pelo celular e pelo computador Ah tá usando dois dispositivos também Tá, então pra gente falar um pouquinho Indo nessa temática aí dos pets Eu pensei na gente assistir Antes da gente fazer uma atividade A gente assistiu um trailer De um movie Só que eu não sei se vai rolar Eu já sei o Sra, é o Pets Unidos Não, não é o Pets Unidos É outro Pets Eu já assisti esse filme Pets Unidos, já assisti Muito bom Pets Unidos, esse não conheço Vou botar na minha lista É sobre... É bem legal Sra, tem na Netflix Eu posso te indicar um filme bem legal? Pode É um filme É um filme Deixa eu falar, Carlos É... Comprei um zoológico Ah, esse eu já vi Eu já vi É legal mesmo Ô Sra, eu tava vendo uma série Que é a Encantadora de Coalas Eu não sei se saiu a segunda temporada agora Mas a primeira é muito legal Ah, que massa Não conheço essa Encantadora de Coalas Ok Ô Sra, e outro filme também Que eu indico pra senhora Dois Que são da mesma continuação Jumanji, Sra Ah, já vi esse O Jumanji e o Zatura Depois, né Não, não O Sra, eles estão dele Vem multar, Sra Esse é clássico, né Gente, deixa eu... A gente não vai estudar, não Eu já vi o primeiro Jumanji De 1997 É, esse é o que eu conheço Esse foi o que eu vi Da minha infância Eu já vi todos os Jumanji O de 1997 E os atuais Os atuais O atual O mais recentemente Desse tipo aí, Sra Eu acho que o legal É os filmes do Harry Potter Harry Potter Eu gosto mais do Professor Smeid O Professor Smeid é meio chato Eu prefiro o Harry Potter mesmo Prefiro o Harry Potter mesmo Também, Carlos Concordo com o Júlio Ele é da Sonserina Eu gosto da Grifinória E da Sonserina Quem é a vida secreta dos animais Eu prefiro... Quem também é o bicho Eu prefiro o Lufa-Lufa e Grifinória Eu nunca amei Eu amei Que bom que você gosta de Harry Potter A Sofia gosta de Sonserina Eu prefiro Sonserina e Grifinória Mano, quem gosta de Sonserina Eu prefiro o Coro-Lufa Eu prefiro o Grifinória A gente... Vou pensar, então, numa TV Eu prefiro o Coro-Lufa-Lufa O Harry Potter pra gente Tá Ó, gente, tá Agora O que eu recebi o Professor Smeid A Sofia Star Wars é... Star Wars eu amo também, Sofia Amo Star Wars Eu tenho uma pantufa do D-O-T-G Ó, Sra eu vi o primeiro na Netflix uma vez que teve a série completa a primeira série professora, tenta assistir todo mundo odeia o Cris é muito bom é ótimo, eu adoro todo mundo odeia o Cris everybody hates o Cris gente, estão vendo a tela aqui o bom é incrível é engraçado gente, agora eu vou pedir para vocês mutarem os microfones de vocês para a gente conseguir ouvir eu quero saber se vocês estão vendo a minha tela sim 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 bota o volume sora tá sem som desliga a câmera para não ficar travando o áudio também sora, está sem som tá, peraí só um minutinho tá fechando ai, não estou conseguindo entrar ah, ele não aparece a legenda isso tá? tá sem som Ô, Sora Oi Você não quer que eu apresente Por causa que daí, meu computador Ele é mais Eu Não muda É da nova geração Se fizer, eu posso apresentar Tá, acho que funciona melhor Vou mandar o link Acho que sim, Sora Tá bom, tá bem Mandei o link Tá, peraí que eu vou Entrar aqui, daí eu já apresento Aí só tem que Ativar ali a legenda Em línguas Aham Peraí Tá carregando aqui o link Enquanto isso, eu vou Eu vou apresentar aqui pra ele Deixa eu vir aqui Mete Google Apresentar agora Ô, Sora, por que Que tem dois, Pedro? Porque um ano tomaram e outro no computador Isso Tu tá apresentando os dois? Não, não, só o do computador Sora, posso te mostrar meu caderno também? Sora, o Arthur Não pare de me montar o Arthur Domingo Mostra, Sofia Que lindo It's beautiful It's beautiful I loved it Eu tenho um caderno da Ray também Deixa eu ver Ah, ele não tá aqui Tá aparecendo? Tá Tá Ah, agora tá Só vou esperar Carregou Só tem que mudar ali pra Inglês Ô, Sora O Arthur Domingos Não para de me mutar Tá, gente Vamos deixar Cada um vai mutar O seu próprio microfone Tá, gente Não precisa mutar o outro Tá Comigo eu tô só Arrumando aqui pra ficar em português Não, não Bota em inglês Inglês? Tá Tá Deixa eu só desativar meu microfone agora Tá desativado? Então tá Ô, Pedro Ô, Pedro Pra mim tá aparecendo A tela que tu tá apresentando Tá toda preta Pra mim tá aparecendo bem Eu acho que pode ser aí o problema, Eduardo É Eu acho que é o teu problema, né? Não, é que eu acho que foi porque Uma pessoa me ligou Tive que desligar Sei dar aula Ah, bom Arthur Não desativa o som do Eduardo Porque antes Porque antes eu tive que sair Porque alguma pessoa me ligou Daí eu tive que Desligar e entrei de novo E agora aparece alguma coisa pra ti? Não, só uma tela preta Tenta sair e voltar então Rapidinho Da sala Tá, sordo Já tá pronto aqui Quando eu puder apresentar a minha vida Tá Vamos esperar o Eduardo voltar Ele saiu E daqui a pouco volta Eu quero pipoca Eu só vou desativar o meu som aqui, Soro Prefere? Tá Aí Aí É que daí eu desativo o som do Google Mente no computador Que daí não dá É Ah, bom E o som do Google A mesma coisa, Soro Ai, meu Deus Vamos ver Ele vai dar o play agora Vamos ver se funciona Tá? Pra mim tá funcionando bem Pra... 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 Pra mim Não tá... Tá, Pedro Pode dar o play Tá, Pedro Pode dar o play Mas não tá... Não tá... O som não tá funcionando O Soro Ele tá saindo aqui Na minha apresentação Pra mim Pra mim não... Tá sem som Pra mim Tá sem som Pra mim tá aparecendo Pra mim tá sem som Se aparecer um ruído Como uma mola Assim, atum Odeio aula online Por causa disso Como uma mola Atum Ah, é Voltei a estourar Tá Estamos tentando resolver Aqui o problema do som Mas será que Se tu ficar mutado Eu acho que Eu acho que Tu tem que Tu não pode estar mutado Pedro Ah, é, né Deixa eu ver aqui então Deixa eu ver Ativar o seu site Pra mim A proteína não aparece Tá Só tem a desativação Do celular, né, Pedro? Ô, Soro Só tá aparecendo Um barulho de alarme Pra mim É que é o som do vídeo Se não der Tudo é assim mesmo Tá, tenta dar play Ah, tá Entendi o que que é Pera aí Só vê se vai continuar O som pra vocês É que eu tô falando É que eu tô falando aqui No Ó, Soro Eu vou Alô, alô Tá, então Se eu me mutar Sora, por que Quando não acabar A aula Tomando o link Pelo grupo E daí A gente assiste Vai dar certo Peraí Hum, não deu Não deu Muiu Oxe Tá, não tem problema Eu mando pra vocês Ali no No grupo O O link do Do vídeo E a gente Vai direto Pra atividade Só pra gente Thank you, Pedro Não rolou Mas tudo bem Tudo bem Então A Secret Life of Pets Olha a série A Darth Vader Que legal Tá Olha só Então Vou pedir que vocês Ah, agora deu Já que era Pets Day, né Esses são Os characters Os personagens Desse filme Do filme que chama Dá pra ver, Sora Tá tudo preto Eu amo muito O coelhinho, Sora O coelhinho Eu adoro O coelhinho Não, mas eu vou Sora, não dá pra ver, Sora Não O coelho é aquele lá Da cenourinha lá Que não quer abrir a chave Coisada, ó, né Vocês Ninguém consegue ver minha tela? Sigo, Sera Tô vendo? A Secret Life of Pets O problema não é a minha tela, Sora O problema é a tela da senhora Não, Sera É a tua Eu tô vendo Quase todo mundo tá vendo A minha tá funcionando Serpa Serpa A gente tá vendo, Sora Eu acho que o problema é a tua tela Mas é a tua tela, Sera Sim Tá? Não, mas não A minha tá arrumada A tua tela, Sera Para Se todo mundo tá vendo Escuta a gente, Sera É a tua tela Se todo mundo tá vendo Eduardo Eduardo Se tu não consegue Se tu não consegue me ver a tela Eu vou ir falando E aí tu vai me ouvindo Que chato Então o nome do movie O nome do filme É The Secret Life of Pets Que era o filme que a gente assistiu O trailer E aí A minha ideia hoje Era a gente pensar nos personagens Desse filme Nos animals, né Nos pets Que aparecem nesse filme Tentar lembrar deles Mais dogs E lembrar dos names deles Então começando pela 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 Vocês lembram o nome dela? Não, faço Mas a mínima ideia Faz tempo que eu assisti esse filme É Gigi Nunca vi pets Mas se a gente tivesse A aula provincial A gente podia assistir esse filme Por causa que tem uma sala Que a gente assiste filme Às vezes Ah, que legal É verdade O D Gidget Então essa é a Gidget Boa, Gigi Né This is Gidget Or Gigi E como é que a gente pode Descrever A Gidget Como é que a gente pode Falar sobre ela Uma cadena Fofa Mais brava Como é que a gente fala Como é que a gente fala Em inglês Que ela é A primeira parte da frase Ela é Como é que a gente pode dizer Alguém sabe? She is cute She is Very good Então se ela é fofa Né She is cute O que mais Que ela é? She is angry She is angry O que mais? O que podemos falar Sobre a Gidget Ah, eu não sei Espera Eu nunca vi esse filme Eu não sei Tá chutando? Nem Eu nunca vi o filme Vamos pensar no que a gente Consegue enxergar Então Qual é a imagem dela Física Sora Sora Ela ajuda as pessoas Ela parece ser nojenta She is gordinha Não, não é Ô Sora Eu esqueci a tradução Pra inglês Mas Ela Ah, alguém te mutou Não te Não terminei de te ouvir É que alguém tá mutando Eu sei quem O Diego tá mutando Aham O Diego e o Arthur Domingos Que ficam mutando No filme Os personagens Chamam ela de fofa Brava E de Como é que fala? Estilosa Agressora Stylish Stylish Tem outra coisa também Que ela ajuda Tipo Ela ajuda um monte de gente Na real Que é sim A Sora Ela se faz Com os cachorros Ela é meio maldosa E com as pessoas Ela é tipo A wonderful Aham Ah, legal Então pensando Antes alguém tinha falado Que ela era Gordinha Que ela era Né Parece gordinha Eu, Sarah Chubby Chubby é uma palavra Que a gente usa Pra dizer Quando a pessoa é gordinha É diferente de Fat Que daí é Gordo No sentido de Gordo mesmo Obeso Com sobrepeso E Chubby E Chubby É mais nesse sentido De Gordinha Gordinha Só Stylish Que é estilosa Helpful Vocês falaram Que ela ajuda Né Que ela é Prestativa E ela é Apaixonada Wonderful Com os humanos She's Wonderful E o que que Alguém falou Outra coisa Sim Mais ou menos Com os cachorros Max Ela também Gordinha Alguém falou Que ela é Apaixonada Né Por quem Que ela é Apaixonada Ela gosta Do Max Como é que fala Apaixonado Em inglês Vocês sabem Loved Alguma coisa Alguma coisa Sim Isso In love She's in love With Max In love Significa Estar in love To be in love Significa Estar apaixonado Sora Ela também É bastante amiga Dos gatos Também She is Como é que é amigo Em inglês Friends Friends Very good She's friends With Cats Cats Very good Mais alguma coisa Sobre a Gidget É mais ou menos Isso Mais ou menos Isso Tá bem Então agora Eu vou chamar Um de cada vez Para cada um Ler uma dessas frases Para mim aqui Tá bem Deixa eu ver Quem eu vou chamar O Carlos Primeiro Carlos Lê a primeira frase Para mim She is Cut Cut Ah sei lá Cute Cute Yes Very good Thank you Carlos Milena Oliveira Milena Oliveira She is angry Milena Oliveira Please Leia para mim A segunda frase She is angry Very good Thank you Milena Agora outra Milena Lê a terceira frase Para mim Chubby Essa é a palavra Que a gente fala Chubby She is Chubby Chubby Very good Thank you Milena Thank you Milenas Agora Sofia Para ler a terceira Frase para mim A quarta Isso A quarta A quarta She is Style Very good Thank you Sofia Agora o Luíde Para ler A próxima frase Para mim Qual seria? Essa daqui A apresentação Está preta Para mim Sei lá Tua tela Também está preta Putz Tá Então vou chamar Outra pessoa Não Agora está aparecendo Apareceu? Tá Essa daqui Ó She is In love With Max Very good Aí faltou Essa daqui De antes Vou chamar Outra pessoa Deixa eu ver Quem eu ainda Não chamei Que não falou Muito Alguém quer Falar Que ainda Não falou O Igor Igor Quer falar? Pode ser A senhora Tá bem Lê essa daqui Para mim Então Essa daqui Que eu vou Que eu selecionei She is wonderful To humans Pode ler Eu acho que tem Alguém te mutando Não estou te ouvindo Agora Peraí que travou Lê de novo O áudio dele Tá cortado Ninguém Tá mutando Ah bom Vai de novo Então Igor Please Humans 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 Esse H aqui Tem som de R Very good Thank you Igor Thank you E aí A última frase Alguém quer ler A última frase? Que ainda não leu? Eu sou Bye bye Sônia 58 Não é 59 Nem meio dia Certo Agora Certo Agora 58 11 58 Eu quero saber Se tem que ler Você está no horário Vamos lá Gente Deixa eu ler Sônia Deixa eu ler Tá Eu falo então Sônia Quem ainda falou Deixa eu ler Pedro Fala Pedro A Laura falou primeiro Tá bom Tá Então vai Laura Vai Laura She is friends with cats Very good Thank you Thank you Laura Ela é a amiga Ô Sônia Agora faltou aquela do Aquela do que? Aquela A bota do Coelhinho O coelhinho Vai ter o coelhinho Depois pra gente Pra gente Descrever mais pra frente Cadê o coelhinho? Aê Mas aí ficou O bandidão dos animais O bandidão do povo Mas aí na próxima aula Bye bye A gente continua Bye 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 O Matheus tava lá Viu o Matheus ali no Junto com o Carlos Bye 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 guys Bye 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 Diogo Bye 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 Laura Bye 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 Igor Bye Sarah Bye 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 Namaskar Bye 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 Tchau, tchau.